E aí galera, beleza? Aqui é o Rafa Barbosa do Cordeo Games, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E é isso aí galera, estou começando aqui hoje com um videozinho de Minecraft. Na verdade eu estou começando aqui essa série porque eu comecei a jogar esse jogo há pouco tempo, até por influência do meu irmão que joga bem mais tempo do que eu. E eu jogando alguns modpack aí, como o pessoal chama aí os conjuntos de mod aí, né? Eu me deparei com um mod chamado Talcraft, que é um mod de magia que é bem complicado. Aí eu pesquisando alguns tutoriais aí na internet, não encontrei nenhum bacana mesmo assim que tipo ensinasse muita coisa. E eu resolvi começar a fazer um guiazinho aqui bem legal, devagarzinho, vou fazendo à medida do que eu for aprendendo aí com esse mod. Beleza? E vamos começar aqui hoje. Bom galera, para começar aqui o nosso guia, eu vou apresentar aqui para vocês os minérios que são acrescentados aqui no cenário, quando a gente instala aqui o mod do Talcraft, beleza? O primeiro minério que nós temos aqui é o Cinnabar, também nós temos aqui as Infused Stone, e nós temos aqui também o Amber Bearing Stone. Quando nós mineramos aqui um Cinnabar, aí que nós pegamos o minério dele e que colocamos na fornalha, nós ganhamos aqui o Quicksilver. Quando nós mineramos aqui as Infused Stone, que nós dropamos o item dela, o que dropa é isso aqui ó, são as Shards, que é tipo uns estilhaços. Aí é baseada no elemento que a gente termina quebrando lá, beleza? Continuando aqui, quando nós quebramos as Amber Bearing Stone, nós pegamos aqui Amber. Com ele nós podemos fazer esse Amber Block e com o Amber Block nós podemos fazer os Amber Brick, que é tipo uns tijolos, beleza? Bom, agora eu vou falar aqui dos Auronautics, que são esses pontinhos aqui que são acrescentados aqui no cenário. E o que é que acontece? Nós não conseguimos ver eles a olho nu aqui, tá vendo? É bem transparentezinho e é complicado, não dá pra fazer nada com ele. Bom, aí o que nós fazemos? Nós usamos esse item aqui ó, chamado Talmometer, que com ele nós podemos ver o Aura Maior, tá vendo? Tem várias coisas ó, tá vendo? É bem colocado, tem meio... Cada um desses é baseado em algum aspecto, um elemento e tal. E nós apertamos aqui com o botão direito do mouse, nós conseguimos escanear, Aí nós conseguimos pegar aqui ó, os tipos de aspecto, né? Aí nós aqui ó, escaneamos Odo, Mortos, Ingris e Aqua. Bom, agora eu vou falar dessas duas plantinhas aqui ó, que é a Shimmer Leaf e a Cedar Peel. A Shimmer Leaf, ela normalmente cresce ao redor das árvores que são as Silver Wood, as que são gerais pra jogar. Aí você, quando que destrói uma dessa, ela dropa um Quicksilver já pronto, tá vendo? E aqui ó, a Cedar Peel, quando nós destruímos ela, ela dropa um... Bom galera, eu vou apresentar aqui pra vocês agora, o Obsidian Totem. Você vai encontrar vários deles espalhados aí pelo mapa e ele serve para infectar o local onde ele tá. Ele é constituído de dois Obsidian Totens aqui embaixo, tá vendo? E aqui em cima é colocado um Obsidian Tyler. Bom galera, agora eu vou mostrar pra vocês dois tipos de árvores que também são colocadas aqui no cenário. Que é essa aqui ó, a Grandy Wood Log, que são essas árvores gigantonas aqui ó, com essas folhas aqui mais verdinhas, um verde mais claro e tal. E também nós temos aqui ó, o Silver, a Silver Wood, tá vendo? Que é essa árvore aqui mais azulzinha, com as folhas mais azuis e tal. E como eu tinha falado anteriormente, a Shime Life, ela cresce ao redor desse solo purificado aqui, onde normalmente tem essas Silver Wood, beleza? Eu também esqueci de mostrar, mas nós também temos aqui ó, este Bloque Mana Pod, que quando nós quebramos, ele dá pra Mana Beer. Que quando nós comemos esse Mana Beer, ele termina dando aspectos novos para a gente, ok? Bom galera, eu vou ficando por aqui, espero que tenham gostado desse primeiro vídeo, que vai ser um guia rápido de TownCraft 4. E assim como eu, você também aí que tá aprendendo a jogar Minecraft e conhecendo os modos, ok? Um forte abraço, deixem aí seus comentários falando se gostaram do vídeo, deixem aquele gostei para eu saber que vocês estão curtindo. E também não esqueçam de se inscrever aí no canal para acompanhar nosso trabalho. E também pessoal, não esqueçam de apresentar o canal para pelo menos um amigo ou amiga sua aí que curta nosso conteúdo. Forte abraço, fique aí na paz e falou! Ô gente, ei, ei Azuado, tu mesmo agoniado, deixe de me ganhar e faça um comentário aí embaixo falando se gostou do vídeo e já dá um gostei, hein? Ai boliço azul, aproveita que tu já tá por aqui e se inscreve no canal, né? Eita que bicho caba da peste, tudo de bom, viz? Tô chegando, até a próxima, fui!